Marlé, Marlé, não é pai Na base, fim, na voz É o netinho, cheguei pra incomodar Ouvi o bitch, ouvi o bitch Ela ligou doida pra mim, querendo sacanagem Difícil que tá carente, que tá cheia de maldade Brota no barraco que eu tiro tua calcinha Só não vale esplanar pra tu essa amiguinha Calma minha vida, me ensina, me esplana Não sou só você, mas é que nem meu pote Calma minha vida, me ensina, me esplana Não sou só você, mas é que nem meu pote Não sou só você, mas é que nem meu pote Não sou só você, mas é que nem meu pote Ela ligou doida pra mim, querendo sacanagem Disse que tá carente, que tá cheia de maldade Brota no barraco que eu tiro tua calcinha Só não vale explanar pra tu voz amiga Calma minha vida, me ensina, me explana Não vou só você, mas é que nem meu pote Calma minha vida, me ensina, me explana Não vou só você, mas é que nem meu pote Mas é que nem meu pote Não vou só você, mas é que nem meu pote Calma minha amiga, Wbeat que produziu Mas é que nem meu pote Calma minha amiga, Wbeat, Wbeat Calma minha vida, me ensina, me explana